Capítulo 7, cronologia dos livros do Antigo Testamento. Bom, essa cronologia eu vou começar aí pelo livro de Jó, que é considerado o livro mais antigo de Jó. E quando Moisés teria escrito o livro de Jó? Fala qual o período da sua vida, tá bom? Bom, o ano de 1446, vou botar a redonda, 1450, seria mais ou menos o período do dilúvio, desculpe, o período do êxodo, ok? Então, Moisés tinha qual que idade nesse período? Ele tinha 80 anos, tá bom? Então, acredita-se que o livro de Gênesis, por exemplo, o livro de Jó, ele teria escrito ainda quando ele era novo e estava no palácio. Nesse período, o alfabeto já estava sendo desenvolvido pelos perícios, e os egípcios, como os dominadores do mundo naquele período, os egípcios faziam sempre um negócio com os perícios. Então, um dos primeiros lugares do mundo a ter chegado o alfabeto perício, esse alfabeto mais simples, com 22 caracteres, seria no Egito. Então, Moisés, ele, vamos dizer assim, participou do nascimento da escrita, dessa escrita alfabética que nós conhecemos hoje, por mais ou menos o período que Moisés era jovem no Egito. Então, é uma das possibilidades de onde ele teria escrito. Então, eu coloquei aí os livros até Malaquias, que é próximo do ano 432. E também coloquei aí diversos textos do Novo Testamento, que fazem referência ao Antigo Testamento, que fazem referência à história do Antigo Testamento, mas que não está relatado em um livro do Antigo Testamento. Aí, como exemplo, vocês podem ler diversos aí, o versículo 9 de Judas, é o último exemplo aí dessa listagem, na página 14. O versículo 9 de Judas diz que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Onde isso está escrito no Antigo Testamento? Não está escrito no Antigo Testamento, tá bom? Então, eram, vamos dizer, histórias que passaram, ok, de pai para filhos. Existem livros atópicos que contam essa história. E aí, o mesmo que eu disse para vocês em relação ao livro de Macabeus. Aqueles livros, aqueles livros, eles não eram inspirados por Deus, mas não significa que eram livros inventados. Às vezes, contavam a história verdadeira, tá bom? E Judas foi inspirado por Deus a citar uma dessas histórias que era contada. No caso, essa história sobre o arcanjo Miguel, contendendo com Satanás acerca do corpo de Moisés, era relatada em um livro chamado Assunção de Moisés. Assunção de Moisés, mas era um livro apócritos, ou ele não entrou no cano da Bíblia Sagrada. O mesmo exemplo, você tem o penúltimo exemplo, a profecia de Enoque, Judas, versículo 14, quando ele diz, e destes profetizou Enoque, o sétimo depósito de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, você veja, Enoque, ele viveu num período antes do dilúvio, em que não havia escrita alfabética. A escrita alfabética vai surgir quase mil anos depois. Só existia a escrita com o informe dos sumérios, ou a pictográfica dos egípcios, ou chamada de Herólogos. Então, ou essa profecia de Enoque, ele profetizou, e ela ficou na tradição, depois com Noé, e Noé com seu filho sem, e vai assim até Abraão, até chegar, tá bom? A história do Novo Testamento. E tinha um livro também, tinha dois livros que eles diziam que eram de Enoque, mas aqui então, na verdade, provavelmente eram, fizeram um coletivo, sabe, de profecia de Enoque, e teriam juntado com outros textos, eram chamados de livros apóstolos, tá bom? Ou seja, inspiração. Número 8, o cano romano do Antigo Testamento, ou seja, o cano da Igreja Católica. Eu coloco aí a data de 1546, quando eles ampliaram, e eles fizeram o seguinte, o número 1, acrescentaram sete livros apóstolos, que são Tônia, Judí, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Primeiro Macabeus e Segundo Macabeus. Também acrescentaram cinco porções, uma ao livro de Esther, e quatro porções ao livro de Daniel. Vamos para o capítulo 3, do versículo 24 ao 50, depois do versículo 51 ao 90, e depois Daniel, que a nossa dúvida termina no capítulo 12, eles acrescentaram o capítulo 13 e o capítulo 14, tá bom? Então, esses são os acréscimos que a Igreja Católica colocou. Então, os israelitas, eles consideravam esses livros inspirados? Não. Então, por isso, a Bíblia evangélica, ela segue a Bíblia como era considerada nos dias de Jesus.